Agora tem uma informação importante aqui que pode mexer com a vida de todo mundo. Tem um projeto piloto para expandir o horário de funcionamento das creches municipais, que vai beneficiar mais de 2 mil crianças que saíam às 5 da tarde e agora podem ficar até às 7 da noite. Este é um projeto piloto que pode ser ampliado e outras crianças podem ser beneficiadas também. Veja só. Marli não vê a hora de programar o relógio para buscar os filhos mais tarde na creche. Eu tenho que sair do serviço às 3 horas para chegar aqui estourando 4 e meia para pegar eles. Como eu sou mãe solo, eu não tenho condições de pagar uma pessoa para pegar. E essa hora e meia aí vai fazer toda a diferença para a gente. Vai ajudar muito. A mãe do Lorenzo e do Enzo, gêmeos de 6 anos, faz alguns trabalhos temporários como diarista. Então, ter mais flexibilidade para buscar os filhos na creche é uma necessidade. Já está em funcionamento o projeto piloto que amplia em 2 horas a carga regular das creches municipais de São Paulo. Quem está usufruindo, aprova. Foi ótimo, maravilhoso, porque até eu sair do meu trabalho, chegar aqui, foi perfeito agora. A ideia é beneficiar mais de 2 mil crianças, que costumam ficar até às 5 da tarde nos centros de educação infantil. Com a expansão da iniciativa, os pequenos vão poder ficar até às 7 horas da noite. O projeto vem como resposta da demanda. A Secretaria de Educação realizou uma pesquisa com pais de alunos, que apontou que 70% são favoráveis à ampliação da carga horária para 12 horas. A pesquisa também revelou que muitas crianças, depois que saem das creches, ficam com cuidadores. Por exemplo, familiares, babás ou vizinhos, até que os pais cheguem em casa. Esse é o caso da Lenimar, mamãe do Lorenzo de 5 anos. Não tem um lugar certo para trabalhar. Como é de diarista, às vezes na Barra Funda, Jabaquara, Pinheiros, não tem um lugar certo. Então, às vezes, não tem quem pega ele na creche. As vizinhas pegam para mim e me socorrem até a hora que eu chego do trabalho. O horário ampliado vai ser bom. Ou a melhor coisa que estão inventando agora, poxa, vou precisar com pressa. Se começar nesse ano, melhor ainda. Hoje, mais de mil crianças estão participando das atividades com horário estendido. 13 unidades que têm fácil acesso ao transporte público foram selecionadas em diferentes pontos da cidade. Essa é uma das creches escolhidas no projeto piloto, aqui no bairro Parada de Taipas, zona norte da capital paulista. Dos 265 alunos matriculados, 90 estão ficando no horário estendido. Agora dá mais tempo, né? De a gente chegar, às vezes atrasa no trânsito depois do serviço. Então, com esse horário, já vem mais tranquilo. A diretora explica que um novo grupo de funcionários foi contratado para trabalhar. Das 10 da manhã às 7 horas da noite. A atividade foi estendida também, atividade pedagógica, pensando no bem-estar, desenvolvimento integral da criança e alimentação também. A gente era com 5 alimentação agora, nesse período de extensão, a gente acrescentou mais uma alimentação. A partir de umas 6 horas, as crianças fazem outra alimentação e já vai bem alimentada para casa. A permanência durante as 12 horas de funcionamento não é obrigatória. As famílias têm a opção de estender ou flexibilizar o horário de entrada e saída das crianças. Para essa pedagoga, o projeto não apresenta malefícios, desde que o horário estendido continue suprindo todas as necessidades dos pequenos. Todo momento da escola, da criança, ela precisa ser feita com cuidado. Uma hora, 12, 5 horas, numa creche, numa educação infantil, crianças pequenas. Precisa ser feito com olhar, com atendimento. Então, a escola, a criança ficando todo esse tempo na escola, precisa ter esse cuidado para proporcionar o melhor.